Música Atinge o inimigo, na base eu já consigo Explico e complico, na minha linha eu simplifico Dentro tá jogado o diagnóstico, na parada o inimigo Eu destruo, numa só jornada, MC no proceder Aqui no pensamento, já tô caminhando Tô de contra o vento, diretão, sem refrão Fazendo acontecendo, só MC Splitter Freestyle o movimento, atinge o inimigo Na base eu já consigo Explico e complico, na minha linha eu simplifico Dentro tá jogado o diagnóstico, na parada o inimigo Eu destruo, numa só jornada Eu sempre quis ser um cara passando Ter todas as mulheres, rodar pelo mundo Ter sorte no jogo, vou ser bem ousado Saúde, bom gosto, ter carro importado Dias e noites, pensando na vida Ainda olho no espelho, não me vejo cansado Eu descanso dormindo, eu só sonho acordado Eu descanso dormindo, eu só sonho acordado Uh, please tá on this MC Splitter, pá, no microfone Valeu, pode crer, pode não no proceder Mandando hip hop e todo mundo se envolver Ah, ah